Vamos voltar para Brasília agora ao vivo, 9 horas e 13 minutos, para falar que a Controladoria Geral da União anunciou novas regras para a aplicação da Lei de Acesso à Informação e da Imposição do Sigilo de 100 Anos. A Luciana Verdolim tem mais informações sobre isso para nós, Lu. Tem muita reclamação, né, Lívia, de que de uso indiscriminado desse Sigilo de 100 Anos. As críticas são para o governo anterior e para a atual administração. Só o ano passado, mais de mil pedidos da Lei de Acesso à Informação foram negados usando o argumento do Sigilo de 100 Anos. São aqueles dados pessoais que precisam ser protegidos, precisam ser preservados. E é isso que o governo vai fazer um novo projeto, vai ser encaminhado ao Congresso Nacional, dando um novo texto à necessidade aí de garantir o sigilo, mas também de garantir a transparência. Quem explica é o Controlador Geral da União, Vinícius Carvalho, como vai ser daqui para frente as questões envolvendo pedidos de informação com relação a dados pessoais. A gente tem a declaração para acompanhar. Os órgãos, quando mencionam o artigo 31 como argumento para não dar acesso àquela informação, muitas vezes, ou quase sempre, na verdade, não estipulam o prazo para que aquela informação se mantenha em sigilo. O que faz com que todo mundo identifique cada situação dessa com um sigilo de 100 anos. O que a gente está fazendo hoje é prever que o órgão tem que fazer essa análise e que, na ausência dessa análise, o pressuposto é que esse sigilo é de 15 anos. Vale lembrar que o artigo 31 da Lei de Acesso à Informação diz o seguinte, tratamento de dados pessoais e a divulgação pode se dar apenas se não for feridos. A intimidade, a vida privada e a imagem da pessoa. Mas vale ressaltar que dentro da Casa Civil, a ideia é definir um projeto, liberando a necessidade, garantindo, melhor dizendo, a necessidade de proteção de dados pessoais, mas também evitando que informações que deveriam ser públicas sejam definidas como sigilosas. O sigilo de 100 anos inicialmente vai passar para 15 anos. Essa questão vai ser reavaliada. A Lei de Acesso à Informação, só para a gente lembrar, foi criada em 2012, foi aprovada em 2012 e, logo depois, foi instituído esse sigilo de 100 anos, que era pouco utilizado agora. O próprio governo diz que está sendo utilizado de forma incorreta, por isso, essa reformulação, esse novo projeto que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. Vamos acompanhar atentamente, então, nessa nova proposta. Obrigada, viu, Luciana Verdolim? Bom trabalho para você.